O que é o Herber Vita Coche do meu canal do YouTube? Houve uma encomenda que acabou de chegar para mim hoje, dia 18 de setembro. Na verdade ela chegou no dia 17 de setembro, fui buscar, só pude buscar ela hoje nos Correios. Então está aí a encomenda rápida, a Herber Vita Coche, como sempre cumprindo seus prazos de envio, principalmente na hora que você fecha a sua compra, a encomenda geralmente é enviada em questão de horas, raramente um dia depois, tá? No mesmo dia sempre e em questão de horas aí é enviada a sua encomenda sempre. Beleza? Está aqui o código, aqui como ela veio, a declaração, uma cumprinha bem pequenininha que eu fiz, de 10 dólares aí, realmente eles declaram sempre o valor correto. Ela foi enviada aí no dia 29 do 8 de 2012. Maravilha, gente! Eu fiz uma compra pequena porque eu queria ver um produto que foi disponibilizado aí para o pessoal e eu quero falar sobre ele, um produto aí da marca 21 Century, 21 Century ou século 21. Eu vou abrir aqui a caixa para vocês verem. É um produto muito barato, muito em conta aí, o pessoal aí que quer comprar seu suplemento, algumas vitaminas lá. Tem diversos produtos dessa marca e eu gostaria de falar rapidinho sobre, principalmente, a compra desses suplementos. A iHerb envia via International Air Mail, tá? Ela faz uma ponte, sempre uma escala lá na Suécia para depois ser enviado para a sua casa aqui no Brasil. Maravilha! A iHerb, uma empresa altamente recomendada, que eu indico para vocês, comprem ali porque é muito boa a empresa, tá, gente? Beleza! Então, vamos aqui abrir rapidinho a nossa encomenda e ver este produto do qual eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos lá! Vai ser rápido! Maravilha! Se você aí não fez a sua primeira compra, deseja fazer a sua compra, tá aqui meus links de vários sites aí com cupom de desconto para vocês, está aí bem inscrito aí na caixa de descrição do vídeo. Meu código aí da iHerb é... Está aí também para vocês. Maravilha! Como sempre aí, um produto muito bom que eu indico aí para as mamães. Esse produto aqui para assaduras é imbatível. Imbatível! Muito bom! Excelente! Mamãe aí, você, quer fazer sua compra? Apenas, eu acho que apenas 4 dólares, alguma coisa assim, eu não sei direito, não lembro, mas um produto muito bacana, muito bom aí para assaduras, elimina completamente assaduras aí. Beleza, gente? Está aqui o produto que eu quero falar. Vamos colocar aqui... Aqui veio uma amostra grátis, a invoice dentro, já mostro, e aqui um livrinho, ele sempre manda algum livro. Está aqui, é isso mesmo, é essa marca de século XXI, muito boa. Olha, é realmente, aqui ó, eles mandaram até o folding porque realmente é uma novidade lá no site do iHerb, porque é muito barato. Eu, sinceramente, eu acho assim, achei um espetáculo. Eu já tinha comprado um suplemento dessa marca, mas ele só tinha pouquinho, e agora eles estão aí com a linha completa dessa marca, do século XXI. Vocês podem colocar 21 Century ali, e vocês vão ter... Está aqui o logo da marca aí para vocês verem. Muito barato, muito em conta, olha aí, bem pequenininho. Olha aí, vitamina C, vitamina E, que maravilha. Comprei aí para ver, realmente, gente, olha, 100 soft gels, 110 soft gels, olha aí, ó. Era para ser 100, eles colocaram 110, parece que vem 10% grátis, é isso mesmo. Que beleza. Olha aí, gente, você, esse produto aqui, vitamina E, eu vi... Por volta aí, em torno de 80, 75, 80 reais, 100 comprimidos aí. Puxa, é muito caro aqui no Brasil. E aqui, por apenas 5 dólares, eu acho, 4 dólares e alguma coisa, gente. 8 reais, não chega nem a dar 10 reais aí. Puxa, 400 UI, mais do que a necessidade diária aí, recomendada aí, pelas pesquisas aí. Está aí para você, gente, um produtinho aí, que está com a linha completa ali no iHerb. Está aqui a outra, vitamina C, essencial aí para a gente. Maravilha, olha aí. Sempre trazendo aí novidades para vocês, para os meus amigos importadores. Perfeito. Beleza, gente. Está aí. Micharia. Compre aí os seus produtos. Não se esqueça aí que a vitamina C aí é muito importante, tá? Para o seu organismo. Você sempre precisa dela. A ausência dela, a carência dessa vitamina causa o escorbuto, tá? E ele serve principalmente para a hidroxilação do colágeno. O colágeno, nós sabemos aí, é responsável pela liga, pela união dos tecidos, né? Ele une e fortalece os tecidos aí, o colágeno. Então, isso aqui é muito importante na hidroxilação do colágeno. Maravilha, gente. E também aí, é um poderoso antioxidante. Beleza, gente? Vitamina E, AI, 400 UI. Muito bom, tá? Ajuda o organismo, principalmente aí na assimilação da vitamina A, que é importante para nós. Então, sempre aí a união de várias vitaminas. Aquela história sempre da dupla dinâmica. Esse aqui ajuda aí para a assimilação da vitamina A. Além de prolongar a vida dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. Maravilha. Gente, olha, tá aí, produto novo aí para vocês. Tem lá tudo, até vários produtos, gente. Vários produtos. É uma linha imensa, roda páginas ali. Coloca aí na busca iHerb aí, tá? Que você vai poder comprar esse produto baratinho. Olha aí, bem pequenininho. Maravilha. Tá aqui a invoice. Deixa eu ver como que foi. Eles não declaram muito. Não declaram mais os valores aqui na invoice. Mas, é isso aí, gente. Tá aqui, vitamina E, do século XXI, Health Care. Tá aí para vocês. Aí. Maravilha. Usem aí meu código de desconto. Se eu não me engano é SO990. Eu acho que é esse, não me lembro mais. Mas, tá aí. Vocês podem estar adquirindo seus produtos. Maravilha, gente. Beleza. Herb Vita Coach do meu canal do YouTube. Encomendinha aí que chegando da iHerb sem tributação, sem nada. Perfeito. Faça sua compra pequenininha que vai dar tudo certo. Maravilha. Valeu. Nota 10 para vocês. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Espero que vocês tenham gostado aí e estejam gostando dos vídeos. Maravilha. Falou. Tchau. Tchau.